Oi amica, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma dica muito importante pra vocês que muitas meninas estão me pedindo Como andar de salto da maneira correta Bom, tem um truque que é muito básico e super funciona Bom, eu sempre andei de salto Mas, quando eu me tornei modelo eu me sentia na obrigação de saber andar melhor ainda de salto Eu era modelo fotográfica, nunca precisei ser modelo de passarela e nunca consegui por causa da minha altura e meu corpo também não permite Mas, enfim, eu achava que eu tinha que aprender a andar de salto sim da forma correta e consegui Primeiro, você vai precisar de uma caixinha de fósforo e um pedacinho de barbante Nesse caso, eu vou ensinar pra vocês com uma pulseira de argola e uma pulseira comprida, assim, de barbante que é o que eu tenho aqui Mas a pulseira é legal pra você chegar no segundo estágio Por quê? Porque a caixinha de fósforo, ela é muito pequenininha, assim Ela é a metade da pulseira Então, tem uma hora que vai ficar muito fácil pra você Aí você tem que ir aumentando o grau de dificuldade Lógico, esse daqui vai ser o máximo Além disso, seu pé não vai conseguir ficar suportando, né? Ó, primeira coisa, você vai passar o barbante No caso do piseirinho, né? Aqui dentro da argola Se for a caixinha de fósforo, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Ó, aí você vai colocar aqui embaixo do pé E vai amarrar aqui, ó Se você tiver com a caixinha de fósforo Você não pode deixar a caixinha amassar Agora, com a argola Você vai ter que andar, olha E tem que tomar cuidado pra ouvir esse barulhinho, ó Ela é bem alta, então você vai acabar encostando ela Só que ela vai treinar muito mais Do que a caixinha de fósforo A caixinha de fósforo, como eu tô falando Repetindo agora Não pode deixar amassar Deixou amassar, começa tudo de novo Aí você fica assim por umas três horas por dia Que você, ó, já vai tá craque Depois disso Você vai tirar E vai arrasar na night Com saltos enormes Não vai ficar cansada Vai conseguir dançar E vai andar linda e bela Não vai andar toda torta Ai, esse sapato é lindo Meu boyfriend que me deu Obrigada, amor, te amo, tá? Lindo, 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 né? Bom Aí, ó Só colocar o salto Sair pra dançar, ó Pra sambar Desfilar Toda linda Espero que vocês tenham gostado, meninas Fica a dica Beijo aquinhas da Madu Tchau, tchau 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 Obrigado.